Olha só turma, a carne, né? Comer carne tá cada vez mais difícil, né? Porque até as alternativas de mistura estão caras, não tem nada barato mais ultimamente, viu? O ovo tá caríssimo também. E o motivo, claro, além da oferta e da procura, tá atrelado à alimentação dos animais, como a gente mostra agora na reportagem. A visita teve destino certo, a busca pelo preço do ovo. Muitas pessoas têm optado em colocar esse alimento com mais frequência na mesa. Até quem vende sentiu o preço pesar no bolso. Nós achamos assim muito caro, principalmente a gente ser funcionária, porém consumidora ao mesmo tempo, porque meu, você pagava barato, hoje você já paga um valor alto. A bandeja de ovo tipo branco extra com 30 unidades está custando em média 15 reais. Até seis meses atrás, a mesma bandeja era vendida por um preço que não chegava a 10. Já a bandeja com os ovos vermelhos, que são os mais caros, o aumento foi de 4 reais. Em média está custando 17. Um dos motivos desse aumento está relacionado ao preço da alimentação das aves. Devido à alta do milho, principalmente pela exportação está forte, pelas grandes secas que deu, o milho sumiu demais, levando assim a um aumento muito alto do ovo. Mesmo com o preço lá em cima, o ovo nosso de cada dia continua sendo uma opção. E é uma alternativa quase automática, já que o preço da carne acumula alta de 34% em um ano. A alta do preço da carne bovina parece que veio para ficar e, como consequência, acabou arrastando a alta de outras carnes. Por mais que exista a lei da oferta e da procura, muita gente até reclama, mas acaba pagando mais caro pela carne. É o caso da dona Nancy, que mesmo com o preço lá em cima, faz questão de colocar a carne na panela. Eu gastei mês passado 300 reais e esse mês gastei 420. Aumentou? Aumentou 120. E se por um lado muita gente não abre mão do alimento, por outro, o que mudou é o comportamento do consumidor na hora de comprar a proteína. A carne hoje você não compra mais por quilo, você compra por preço mesmo. Você fala, eu quero 10 reais de carne, eu quero 15 reais de tal carne, para poder você manter um controle financeiro. Uma outra estratégia adotada, desta vez pelos comerciantes, para garantir que o produto não fique parado na vitrine, foi criar um kit mistura. São cortes de carnes variados com opções de tamanhos para atender a demanda e o bolso de cada família. Hoje a gente gera em torno mais ou menos de 10 a 20 kits por dia, variedades entre todos eles. Eles estão preferindo esse kit ao invés de pegar as coisas picadas no açougue, que querendo ou não saiam mais caros. Que momento delicado que a gente está vivendo. Eu estava vendo até na internet ontem, nos portais de notícias nacionais, inclusive no sbtinterior.com, açougues que já estão vendendo osso. Quer dizer, o quilo do osso a 4 reais, por exemplo, tinha até uma imagem que está circulando na internet de um açougue que colocou o osso está à venda, não está sendo doado. Quer dizer, no passado era descarte, o osso ia para o lixo, ia para depois fazer o processamento dele, para fazer ração e tudo mais. Mas hoje em dia as pessoas estão comprando osso porque não tem grana para comprar o preço da carne, que está pela hora da morte, um valor altíssimo. A gente sabe como tem sido difícil. Muita gente está tirando mistura do cardápio do dia a dia, colocando um legume, colocando algum outro item, porque não está conseguindo dar conta de comprar. Então, realmente é algo delicado, algo muito preocupante, que a gente espera que passe logo, que essa retomada da economia venha, que realmente a gente consiga voltar a viver um momento em que qualidade de vida na hora da alimentação seja algo para a maioria, não para poucos, que hoje em dia do preço que está a carne, quase ninguém está conseguindo comprar a carne nossa de cada dia.